Bom, hoje é 8 de julho e estamos começando a segunda aula de meditação egípcia deste mês. E hoje vamos tocar um tema que eu acho uma das coisas mais importantes em decorrer de nossas vidas e existências que é a escolha afetiva e a escolha dos relacionamentos. Acho que ainda, por mais que o amor tenha sido algo muito estudado, tanto por Freud como por poetas, filósofos, em todas as épocas, ainda podemos defini-lo como um certo mistério que habita no coração das pessoas. Acho que é difícil que um conceito encierre toda a resposta em relação a o que representa o encontro entre duas pessoas que se amam. E estas dúvidas e algumas das explicações que eu tenho a compartilhar com vocês partem de tradições extremamente antigas e 40 anos de experiência de estar atendendo um consultório e, em sua maioria, tentando resolver conflitos que têm uma origem emocional, afetiva, basicamente de relacionamentos e problemas emocionais. O que é algo que até hoje a psicologia não toca, se não encontramos claramente textos que dê uma orientação a esse respeito, se dá orientação às consequências do problema afetivo, quer dizer, à crise afetiva, à depresão. As consequências de um fracaso afetivo são tratadas. Agora, entender a questão afetiva, resumir-la a uma questão de libido e desejo sexual ou paixão, ou, digamos, liberação de feromônios ou substâncias químicas, algo biológico e cerebral, é um pouco reduzido demais. Então, vamos abrir outras perspectivas. Temos que entender que, através da cultura egípcia, existia uma ideia clara de continuidade da existência através do tempo. Essas ideias são continuadas dentro do Espiritismo e dentro de muitas religiões, com a ideia de morte e renascimento. Então, esse contexto é um dos contextos importantes que os egípcios entendiam que existiam. Mas esse contexto se une também com um fator de destino. É dizer, para os egípcios, a alma, ela encarna durante um período de tempo, neste planeta, nesse período, esse ser que tem uma relação com o universo, evolui, aprende, erra, fracassa, triunfa, e com esse processo de erros e fracassos de amor e ódio, que são elementos que se geram dentro do cérebro, e o Espírito procura o equilíbrio, se ordena e evolui. Mas, nesse processo de vidas e mortes, o homem e a mulher se encontram com pessoas que se repitem em outras vidas. Então, muitas vezes, vemos uma atracção que não está muito claramente definida. É dizer, uma paixão é clara, é dizer, corpos se desejam e corpos se amam. Os corpos se amam. Não é um pecado que dois corpos se desejam e se amem. Isso não era um pecado para os egípcios. A nudez era algo muito praticada na cultura egípcia, por um clima, não vou dizer que as pessoas se iam numas para a rua, mas dentro de casa, em algumas festas, as roupas eram extremamente seductoras, a sexualidade muito mais aberta, já que não existia um conceito de pecado capital, que seria o próprio nascimento. Então, o corpo que se desejasse, se não existia um certo compromisso, era algo normal a experiência ou a experimentação sexual. claro que temos que ver que naquela cultura as pessoas, homens e mulheres, se caçavam com 12, 13, 14 anos. Então, quase que não tinha espaço, digamos assim, entrava na adolescência e já estava se caçando. Temos que entender também que naquele período o promédio de vida do povo era de 40 anos. Então, existiam muitas diferenças, mas nesse contexto, existia também a procura pelo destino. não era casar-se com alguém que o desejo só. Porque eles entendiam que o desejo era algo extremamente primitivo e muito animado. Isso não quer dizer que não tivessem desejos e que não experimentassem os desejos. Só que entendiam que para um casamento e formar uma família e ter filhos, etc., deviam haver outros elementos maiores nessa comunhão, digamos, de almas e de seres, não só a questão instintiva. Então, se conta nas tradições e ainda hoje vocês podem ver nos túmulos egípcios, nas múmias, um pequeno rolo que parece um charuto que está colocado dentro da múmia na qual, se vocês abrem, vão ler a vida desse ser que foi mumificado. Claro que alguns egiptólogos interpretam isso como um texto que expõe a vida da pessoa, quando, em realidade, era um texto que se conseguia com 13 anos. Quando o jovem entrava no templo, era considerado adulto, encontramos algo parecido no ritual de lavar Bitzvah, no mundo da religião hebraica, no qual se considera que o jovem deixa de ser criança criança e se transforma, criança, adolescente, se transformaria em um adulto. Ou seja, comienza a ter uma percepção do sagrado, do divino, de Deus e sua responsabilidade frente à comunidade, ao mundo e frente a Deus. Então, nesse período, recebia que? Seu destino. Por isso, se diz até hoje, se falava naquela época, que o destino está escrito. o conceito qual era? Então, virá uma pessoa que vem do norte, cujo nome será tal e tal e tal, e tu te encontrarás com ela e aquela será a mãe de teus filhos. Então, essas coisas estavam escritas em la visión de destino e muitas vezes a pessoa, quando estava numa grande encrucilhada em sua existência, abria o rol e ia até o momento de sua dúvida, quando tinha que tomar uma decisão frente a uma situação afetiva, frente a uma mudança, frente a certas circunstâncias que acontecem na vida de todas as pessoas. Isso seria parte de um contexto. Então, para os exítios existia uma ideia clara de que o amor deveria estar unido a um conceito de destino, aquilo que é para nós. Em um consultório o que é que nós vemos? Que duas pessoas se unem muitas vezes por desejo e depois se odeiam, se perseguem, se agredem, se matam. Muitas vezes se matam. De diversas formas. As agressões não são só físicas. Então, às vezes vemos que o desejo nos pode levar a um encontro, o problema não é o encontro, é manter uma relação com um sentimento, com um respeito e com uma verdade. Para os egípcios, verdade é a morte, verdade é o destino, que sempre é a morte. Mas a morte nos leva, o destino nos leva ao encontro daquelas almas que já conviviram conosco. Então, isso seria que é uma tradição. Fiquem-se que até hoje no interior do Egito, em algumas regiões, existem tradições interessantes de certas tribos nômades que quando se acham o oásis, se acham o oásis, que geralmente o oásis está perto de onde ele é deixado. Mas, o casal tem que ter a certeza de que juntos vão encontrar seu destino. e se não acham o oásis, então morrem juntos. Claro que esse oásis está arrumado, tem uma tienda, tem támaras, passas, mel, pães, bolos, coisas doces, e por isso se diz quando eles saem do deserto e encontram o lugar onde vão ficar, o lugar que seria sua lua, o mes, tem comida para um mês, sua lua tem mel, porque tem mel, passas e támaras. Então, vemos que nessa tradição se entende que o destino que une as pessoas também lhes marca um caminho a seguir para que os dois juntos consiga vencer obstáculos. Quando não é destino, dizem essas regiões, é melhor que morra, porque vão se destruir na vida. Bom, são posições extremas, mas nós temos que vê-las, analisá-las e observá-las em relação às realidades que nós temos hoje. Acho que são poucas pessoas que procuram hoje o destino, por menos em nossa parte do mundo. Hoje o impulso, o desejo, algumas emoções intensas, cargas afetivas são extremamente fortes, os hormônios também são extremamente fortes, mas com certeza muitas pessoas acreditam que estão em uma relação por algo a mais, que instinto, que desejo, que prazer, que fortuna ou que fama. E essa meditação é para essas pessoas que querem se encontrar, querem encontrar uma resposta mais profunda às suas relações e se afirmar dentro do que elas têm para que outras pessoas não atrapalhem seu vínculo e elas possam chegar a um máximo de evolução dentro de seus sentimentos. Então, assim como falei de algumas tradições em relação ao vínculo afetivo, temos que entender que no Antigo Egito existia uma enorme importância em relação ao conceito de meditação e do Hekao, que seriam as palavras sagradas que unem o universo com a Terra. Se entende que a palavra, o verbo, o elemento vibratório do verbo integra o corpo ao universo que é aquele que possui essas estrelas e que nos define o destino. Por isso, muitas vezes, um casal, quando namoravam, se encontravam frente à lua cheia e eles se faziam essa pergunta, nós temos um destino? Por que estamos aqui? O que eu posso oferecer a ti? O que eu espero de ti? O que tu esperas de mim? O que nós podemos criar juntos? Ah, eu quero ficar com ele. Não é suficiente. A ideia de ficar com alguém não é suficiente para a responsabilidade de construir um lar e uma família e dar continuidade a famílias que criaram a cultura egípcia. Homens e mulheres se tentavam unir dentro de uma responsabilidade que fosse levada através do Tenado. tão forte era a ideia e a existência de vidas anteriores que eles conservavam realmente suas múmias, seus seres na eternidade. É dizer, eu poderia na antiga cultura egípcia olhar para trás e ver o túmulo de meu pai, meu avô, meu tataravô, meu bisavô e assim durante decenas de gerações saber o que cada um deles pensou, sentiu e lutou. E eu ser uma essência de toda essa história. Assim como se eu poderia perceber minha alma através do Tenko e digo, ah, eu fui um outro Jorge há 300 anos atrás. eu poderia ir a essa cidade onde esse outro Jorge existiu, ver o túmulo dele e poder me identificar com aquela alma que habitou aquele corpo. Hoje nós não temos essa crença, então não temos como atingir ou procurar essa verdade. Hoje isso para nós é uma possível fantasia, mas para eles era uma absoluta realidade, ao ponto que vamos encontrar na cultura egípcia várias rainhas que tiveram a mesma essência do nome, porque elas sabiam que elas viviam como rainhas em uma vida, em outra vida, em outra vida, e voltavam e repetiam seus nomes em um factor de identificação. Então, a meditação de hoje é um encontro através do tempo, é um encontro e uma resposta para aquilo que eu fui em relação à pessoa que eu amo. Claro que nessa meditação vocês podem encontrar que foram irmãos, mãe e filho, coisas dessa natureza, e às vezes pode ficar difícil entender ou compreender. em realidade, em todas as experiências que eu fiz com centenas de pessoas no sentido da regressão, eu nunca encontrei uma lei que define o certo ou errado. Eu não posso dizer que se duas pessoas foram irmãos em outra vida, nessa vida, então não tem que se casar. Ou se se perseguiram e agora se estão amando, que isso é uma compensação. Em realidade, em nenhum momento, em todas as experiências de regressão, encontrei um valor, uma lei, algo que pudesse definir o certo ou errado para Deus. Para nós, sim, nós temos cultura, valores criados em função de nossas tradições e passamos isso para o mundo astral como se fosse uma verdade absoluta, como se aqui e lá fossem a mesma coisa. Na realidade, o que existe lá é algo que para nós é absolutamente desconhecido. quando mais você entra no mundo místico, mais percebe o desconhecido, o mistério. Não existe uma verdade. E até gostaria que existisse, porque talvez isso ajudaria a explicar a diversidade de conflitos que existem em nosso mundo, mas não existe nada. Nada racional, concreto, objetivo, nada polarizado, bem e mal, tudo é um mistério. E eu, pessoalmente, prefiro que o mistério se mantenha. então, vamos entrar agora como se faz a prática, é dizer, o casal que quer encontrar uma resposta dentro de sua alma em relação ao que está sentindo e às vezes o que está sentindo entenda bem. Estou com esta pessoa, estou com esta mulher, estou com este homem, estou em uma relação e eu não sei por que que eu estou, mas eu sinto que esta pessoa me pertence, que tem algo a ver comigo, eu tenho algo a ver com ela, mas eu não sei o que. então, acho que são dúvidas válidas para um porcentagem das pessoas que estão estabelecendo uma relação. Às vezes não é dinheiro, às vezes a pessoa não é bonita, às vezes aquela questão de sexualidade não é a melhor do mundo, já as pessoas tiveram outras relações que foram mais intensas em termos sexuais e aí vemos que mas eu sinto que essa pessoa é minha, se separa às vezes, pô, tenta esquecer, fugir, viajar, quando quer acordar, volta e diz, não, tu é a pessoa que tem a ver com minha alma, comigo, é diferente, tu é maluca, eu me considero maluco de outra forma, mas de repente eu sinto que temos que caminhar juntos. Quando sentimos algo e não temos uma explicação que nos leve em uma direção, esta meditação ajuda que vocês entrem no barco e leve no barco em direção ao seu destino. Ajuda que vocês se unam profundamente, é muito mais que uma explicação, é muito mais que uma resposta racional, é uma forma de unir a energia de um junto do outro e quando se une essa energia sem dúvidas, sem dúvida nenhuma, com fé na outra pessoa, confiante, sentindo que eu sou parte de algo e esse coração é parte desse algo também, bom, aí essas duas almas que se fusionam criam outra área, é como dois vinhos que se misturam, produzem outro sabor, de duas almas nasce uma terceira que faz parte desse processo de relação e aí os dois crescem em função dessa comunidade, desse elemento de neutralidade que um integra com o outro, às vezes na separação a pessoa tem que voltar a ser o que era antes, mas no fundo aquela sensação de pertenecer a algo maior que o amor é muito difícil de tirar dos indivíduos, o importante é que não se tenha medo de amar, que não se bloquee essa comunhão com neuroses, temores, fantasias, delírios, os delírios também são muros que não nos permitem ver a realidade, e os miedos não nos permitem integrar as emoções, esta meditação é isso, é entregar-se uma alma a outra e decidir acompanhar-se uma ou outra, quando as duas almas não têm miedos e neuroses se unem e não têm inveja, agressão nem objetivo que os dois nos possam alcançar juntos, o amor ajuda a crescer, o amor cura, o amor nos faz crescer, alimenta nossa consciência e nosso espírito, é um abraço que Deus nos dá através da outra pessoa. Então, os antigos se reuniam se reuniam, desculpe, então tenho um pequeno problema de conexão, mas agora voltem, 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 e aí temos como essa meditação se faz, então, em parte tem a ver com a percepção do tipo de relação que nós estamos tendo, em parte tem a ver com o encontro dessa alma através do tempo porque você se encontra com uma pessoa, se encontra com outra e não sabe o que está acontecendo, eu gosto desta pessoa mas também gosto desta outra. Bom, a meditação ajuda a definir de onde essas energias vêm, não creem, é dizer, eu já atendi gente que viviu no swing, relações várias, múltiplas, mas igual, igual que os antigos faraões que podiam ter 300 mulheres, se ama uma pessoa, várias mulheres conhecem que têm várias relações e tiveram várias relações como um que fez, sempre se ama um, o amor e a comunhão do amor é única, indivisível, pode haver desejos por pessoas, mas a meditação nos leva a entender mais esse processo, por que eu gosto desta pessoa, por que eu gosto de outra, é dizer, é uma resposta que a alma precisa ter, para poder também definir o tipo de relação que eu tenho, bom, esta pessoa eu gosto porque é sexo, é um desejo forte e poderoso que meu corpo deseja, bom, então é desejo, não tentem transformar um desejo em algo que não é, viva no desejo intensamente, ele é válido, o corpo ama também, tem direito de amar, instinto, é algo real, habita em nós e nós não existiríamos se não fosse pelo instinto, então, não transforme o desejo em um pecado, porque não é, todo, um 70%, um 90% da população é filho de quê? do amor ou do desejo? Vamos ser objetivos, vamos ser claros, vamos ser hipócritas e dizer que tudo o que uno faz é com amor e por amor, então, nesse contexto, o que é desejo é desejo, o que é uma sensação afetiva e intensa, uma amizade, é uma amizade, o que é uma força espiritual que vem através do tempo é importante, de parar, observar, curtir, o que é que nós podemos trocar, o que é que podemos construir juntos, esta pessoa e eu, e a outra pessoa vai sentir o mesmo, porque quando temos essa comunhão espiritual, os dois se comunicam com suas almas, se olham e já sabem o que querem, não podemos amar a todo isso, instinto, química cerebral, feromônios, volto a insistir, às vezes se reduz o ser humano a sua mínima expressão, quando em realidade o ser humano é muito maior do que se nos apresenta hoje, no antigo Egito, o casal procurava sempre a lua cheia, para encontrar sua resposta de amor e sua resposta através do tempo, é dizer, a lua sempre foi a mensageira do amor, todos os poetas mencionam como o elemento de encontro dos namorados e dos apassionados, então, claro que ela é um reflexo, não? é dizer, entre o sol e a terra, é um reflexo do sol, da luz, da consciência, e através de essa força da lua, da emoção pura, nós podemos nos unir àquela pessoa que nós queremos nesse momento e em um certo transe místico encontrar respostas que o tempo nos traz, respostas que a alma precisa e a mente precisa para se unir mais e se abraçar mais fortemente e chegar aos objetivos que os amantes têm. Então, o dia da lua chega às 22 horas, se sentam de costas, primeiro pensando em o que vão fazer, em o que querem fazer, que é sentar-se frente à diosa Amon, la Abá, la grande deusa lua, a grande deusa do amor. Em algumas representações vemos a diosa Ator e a Isis com o símbolo da lua e as estrelas também. Então, são figuras ou energias associadas a uma carga energética que une as aias. Por alguma razão essa carga e essa energia do amor existe e não é para nos destruir, é para construir algo mais importante que nós. Então, os dois se sentam, meditam com a cabeça agacha e os braços à frente, mãos unidas, pensando no desejo que tem de se encontrar. Quando as columnas e as costas se encontram, vão sentir uma sensação de bem-estar e de prazer. É como se emergiria de uma só base. e os braços vão para trás. Os dois fazem a mesma coisa até que uma mão e a outra mão se encontram do outro laço e se encontram assim. Se encontra e se toca levemente. É um tacto de sentir o calor da outra mão. Levan as duas mãos para trás a outra pessoa e se deixam levar pela lua. a Deus a Amon Lava. Ele vai elevar o alma de vocês em um diálogo no tempo no qual quando retornem podem se olhar e dizer eu te vi e estabas em uma cidade uns 300 anos atrás no norte de Europa que era assim. Mas eu vi a mesma coisa. E depois fui para outro lugar e depois fui para outro lugar e tu estabas lá vestido assim vestido assim. É a dizer a experiência de comunhão e de encontro através do tempo nos leva em uma viagem de ida e volta em a qual quando retornamos temos imagens flashes de momentos de encontro que foram extremamente importantes para nós. Claro que com isso vocês não têm um filme que diz toda a novela da existência de vocês. Mas cada vez que chega a lua cheia os namorados se encontram e se reencontram no tempo. Se chamam chamam suas almas e as palavras egípcias. Sempre vão a vibrar em uma frecuencia que a alma entende e as almas se comunican e dessa forma temos as imagens e as respostas que o coração precisa. Então, espero que desfrutem desta meditação, que la experimentem e vejam que o mundo é algo muito maior do que nós imaginamos. Então, um abraço a todos boas meditações. Boas meditações.